Música Bandidos tentaram furtar 10 computadores de uma escola municipal na Betânia, zona sul da capital. Eles chegaram a colocar tudo em uma Kombi, mas o alarme disparou e eles fugiram sem levar nada. Os ladrões pularam o muro da escola municipal João Valente e arrombaram a sala de computação. O local foi todo revirado e os bandidos levaram 10 computadores com CPUs e teclados. Parte do material furtado já estava do lado de fora da instituição e a outra dentro desta Kombi. Mas o alarme da escola disparou e os criminosos fugiram sem levar nada. Os computadores recuperados foram encaminhados para o 7º Distrito Integrado de Polícia. A Polícia Civil disse que um dos suspeitos do furto tentado já foi identificado e deve ser intimado para prestar depoimento sobre o caso. O procedimento é notificá-lo para compor o inquérito policial e nós vamos averiguar agora a vida pregressa dele, porque caso existam outros crimes ou uma contumácia delitiva, a gente pode até submetê-lo a uma representação de prisão preventiva. A Kombi que estava com os computadores também foi apreendida. O roubo foi registrado no 7º DIP, que vai investigar o caso. Já choveu mais do que o esperado para este mês de dezembro e a forte chuva de hoje causou alagamentos em vários bairros da capital. Toda vez que chove a situação é a mesma. Aqui na comunidade da Sharpe, na zona leste da capital, muitas vezes a água toma conta das casas. A gente é pega de surpresa, né? A gente vai rumo as coisas e é só esperar, 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 até a água baixar, para a gente poder se locomover, tanto na rua como aqui dentro de casa. A ponte por onde os moradores passam não tem segurança. Imagina com a chuva. As pessoas que vão descendo quando está alagada aqui, ficam caindo pelo buraco, se machucam. No dia da escola, os alunos descem aqui, eles vão tudo nadando por ali. Na aula, eles nadam, porque não tem como andar. No centro da capital, uma árvore tombou perto da igreja da Matriz e a área ficou sem energia. Desde o último sábado, tem chovido forte na capital. Segundo o IMET, nos 11 primeiros dias de dezembro, já choveu quase 188 milímetros, muito acima do esperado, que era entre 64 e 92 milímetros. As previsões aí indicam, para o final do ano, início, nos primeiros meses do ano que vem, o fenômeno Laninha, que aqui na região, ele potenciifica as mais intensas as chuvas. Então, tudo indica que as chuvas devam ficar acima da média. O Tribunal de Justiça tem restaurado documentos que contam um pouco da história do Estado. São processos com mais de 100 anos guardados no arquivo geral, que está lotado. Longos corredores e prateleiras lotadas para onde quer que você olhe. São arquivos do Judiciário de todas as varas e comarcas do Estado. Eles precisam ser preservados durante um prazo, que depende do processo, e vai de 90 dias a 100 anos. Aqui estão guardados processos dos mais variados tipos. São 3 milhões. 72 mil foram eliminados de 2012 para cá. Mas ainda é pouco diante da necessidade. Quando na chegada do documento aqui, nós fazemos uma avaliação para verificar se o documento é passivo de eliminação ou se ele tem alguma relevância histórica para a sociedade e que possa ser guardado para estudos acadêmicos. Os arquivos eliminados passam antes por uma análise rigorosa. Tem uma avaliação jurídica, tem uma avaliação histórica. Nós verificamos no processo se ele tem alguma pendência de custos processuais, de depósitos processuais. O que fica tem valor histórico. Além de documentos importantes para a memória do Tribunal de Justiça, existem processos antigos como esse. Um registro de compra e venda de uma escrava de 19 anos chamada Cândida, que veio do Maranhão e foi negociada em Humaitá, sul do Estado. O documento tem 136 anos. No livro, também há registro de escritura de liberdade de um outro escravo. A gente começou a fazer esse trabalho de recuperação. Primeiramente, num trabalho com os livros da comarca de Humaitá, justamente para que a gente possa dar um pouco de sobrevida à documentação. Este outro processo também foi restaurado. Ele trata da morte de uma musicista. A Aria Ramos foi assassinada em um baile de carnaval no centro de Manaus. Isso em 1915. Também foi restaurado um processo com o maior número de réus já realizado em Manaus. 27 homens condenados pela morte de um estudante. O crime ficou conhecido como o caso Delmo. Não estão todos os volumes aqui. Não todos os volumes não conseguiram ser recuperados ainda. É um processo bem volumoso em função da quantidade de réus. O trabalho de restauro continua. São nessas salas que eles mantêm vivas histórias que muitos ainda não conhecem, em documentos que servem para pesquisadores e estudantes. A seguir, 200 quilos de drogas são apreendidos em balsa que veio de Tabatinga. E ainda espetáculo, um sonho de Natal deve ser assistido por 100 mil pessoas este ano. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí